Terá seu ponto cortado a partir do sábado, quando houve a paralisação total, quase que total, do efetivo da Polícia Militar. Do sábado para frente, a folha da Polícia Militar está bloqueada exatamente para essa finalidade. Será cortado o ponto. E também não serão pagas as escalas especiais desses policiais. O mando geral da Polícia Militar vai suspender, já determinou a suspensão das férias dos policiais, porque estamos diante de um quadro configurado como crime de motim, que vai ser explicado pelo nosso comandante-geral, Coronel Lúcio Rodrigues. Nesse aspecto também é uma responsabilização, uma responsabilidade clara das mulheres familiares que estão à frente desse movimento. Nós estamos identificando, com imagens, diversas mulheres já foram identificadas, e será essa relação inicial, porque vamos expandi-la, a partir do momento que a gente receber mais informações, para o Ministério Público Federal, que nos solicitou uma relação de responsáveis por este movimento. Por quê? Porque essas pessoas vão pagar os custos da mobilização das forças federais, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, da Força Nacional de Segurança. Elas foram mobilizadas por causa dessas pessoas. Então, o recado está dado também para as mulheres e familiares, que não vão sair isentos desse processo. Por isso que é importante a conscientização, quanto mais o tempo passa, mais o cerco se aperta. Não é só para a sociedade, não, que está pagando esse preço, mas também quem está à frente desse movimento. Repito, quem está à frente e passar a ser indiciado dos inquéritos, e passar a ser processado nos PADs, nos processos administrativos disciplinares, terá seu ponto cortado a partir de sábado. A Folha está bloqueada para isso. Não vai receber escala especial, porque não está trabalhando. Minha Secretaria, o senhor fala que desde o começo, que você está dispostando de negociação. O principal ponto do movimento é o reajuste. Ontem, depois da reunião, o Secretário de Direitos Humanos falou que o reajuste não tinha considerado para nenhum local no início da negociação. Então, o ponto da negociação necessário? Claro, o que vem sendo dito desde o começo, é que nós não temos condições objetivas hoje. Isso está claro para todo mundo. Acredito que a mensagem mais clara do que essa não seja possível de dar para vocês. Que não é possível se dar um aumento para ninguém hoje. Não é só para a Polícia Militar, é para o conjunto de servidores do Estado. Nós estamos num momento de crise econômica. Não há dinheiro. Não há folga no caixa. Há limitações com relação à lei de responsabilidade fiscal. Nós não temos folga nem financeira e nem folga legal. A folga legal chama-se lei de responsabilidade fiscal. O Estado já vem sendo notificado pelo Tribunal de Contas desde 2014 com relação ao cumprimento do limite prudencial, com relação ao gasto com o pessoal na receita corrente líquida. Ou seja, mesmo que se quisesse dar o aumento, nós estamos com impedimento legal. Mas elas pedem reajuste e amistia também uma falta de movimento? A amnistia, para quem não sabe, não é uma atribuição do Governo do Estado. A amnistia é um ato federal. O Governo do Estado não tem nem... Mesmo se quisesse amnistiar, não poderia fazê-lo. E eu repito, esse não é o caso de amnistia. O senhor fala que o governo, a partir de hoje, também tomou as medidas capíveis. Vai ter alguns... vão ser tiradas a força? Não, já vem sendo adotadas as medidas, desde a ação judicial, que já foi ajuizada, que decretou a ilegalidade, desde a convocação do apoio das forças federais. Como eu venho dizendo com relação à presença das mulheres na frente dos quartéis, a prioridade hoje... Nós temos... Hoje está sendo completado o efetivo de 3 mil membros, 3 mil militares aqui no Estado. A prioridade desses 3 mil militares, que estão agora, porque nós vamos solicitar um aumento ainda maior desse efetivo, desses 3 mil militares, é dar segurança para a população. Como eu disse ontem, nós temos um foco principal. Não podemos desviar disso, como dizem os militares. Quando você luta em duas frentes, você se enfraquece. A nossa frente hoje é dar segurança para a população. Não vou pegar os exércitos ou parte do efetivo da Força Nacional para tirar a mulher de frente de quartel. O que eu tenho que fazer hoje, o comando conjunto, que não é nosso, o comando é do general Katibe, é dar segurança à população. Essa possibilidade está descartada? Não. Mas nesse momento agora, os 3 mil homens têm que estar prestando serviço de segurança, coibindo os assaltos, diminuindo os homicídios com sua presença nas áreas de risco. Essa é a finalidade do efetivo das Forças Amadas. O número oficial de homicídios, a gente só tem que pegar dados para o sindicato da polícia. O número oficial, o balanço que a gente vai fazer quando terminar esse movimento, essa situação de crise. Porque eu acho que não é o momento da gente estar pensando nesse balanço. O que a gente tem que pensar hoje, a prioridade de todos que estão aqui, é acabar com essa crise. É tentar resolver o problema, e tentar fazer com que a Polícia Militar cumpra a lei. Eu só posso te dizer o seguinte, os números que estão sendo divulgados são muito próximos do que está acontecendo. Não é uma questão de falta de transparência. Não é uma questão de não ser uma questão prioritária para a gente. O que eu posso dizer também, aproveitar, é que com a presença das forças, os homicídios caíram. O momento de pico... O momento de pico que nós tivemos com 43 homicídios, não é mais a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Está um número acima do normal? Está. Sabe por que está? Porque o Espírito Santo passou sete anos reduzindo o homicídio. Sete anos consecutivos. Nós decaímos na nossa taxa de homicídios em 50%. Um trabalho muito bem feito nos últimos anos. E contou, inclusive, com o trabalho da Presidência do Itá. É claro. O que é o secretário? A gente teve informação de que vocês estavam abertos à negociação. O que é o tipo de negociação? Se não há aumentos similares? Existem outros fatores, outros elementos, outros itens. de pauta de negociação, que podem ser discutidos. E foram discutidos só ali. Quanto à negociação, o secretário Júlio Pompeu tem falado, ele atendeu a todo mundo já sobre isso. O que foi dito, qual foi a proposta do governo. Eu iria ser repetitivo aqui. Não, mas eu gostaria que sou repetitivo, então fica claro. Eu acho que é bom perguntar para o secretário Júlio Pompeu. Depois ele pode estar disponível para a mobilidade Júlio Pompeu. Só para deixar claro, a questão de retirar as mulheres, por enquanto as Forças Nacionais não vão estar... As Forças Nacionais, como eu disse, estão dedicadas ao trabalho nas ruas. As mulheres vão ser responsabilizadas. Quem tiver aí sendo identificada, vai ser intimada para prestar depoimentos no Ministério Público Federal, porque eventualmente será responsabilizada também pelos custos da mobilização das Forças Armadas. O secretário, o senhor falou em algumas punições. O senhor acredita que essas punições vão ajudar a acabar com essa greve? Porque a população quer que acabe. As mulheres querem negociação. E vocês estão tendo uma punição. As mulheres não querem negociação. Me permitam dizer... Elas dizem que querem negociação. Não, aí a questão é retórica. Sim. A meramente retórica vazia. Mas não se está negociando com a sua vida inteira. Quem quer negociar, senta para negociar. E diante das circunstâncias transparentes e objetivas colocadas, aceita a proposta. O Estado nunca falou que não vai dar aumento. Mas como é que é? O Estado só... Então eu vou reformular a minha pergunta. Elas dizem que querem negociar, a população quer que a greve acabe e vocês estão punindo. É claro. O senhor acredita esse é o caminho? Não, não é que é acreditar que seja o caminho. Esse deve ser uma providência adotada pela segurança pública para preservar a hierarquia e a disciplina dentro de uma instituição que está de costas para a sociedade. Nós também queremos encerrar o movimento. É claro, ninguém deseja esse estado de coisas. Mas nós não podemos ser fracos. E somos aqui um Estado que vai fazer prevalecer o império da lei. independentemente de resultado de negociação. São coisas diferentes. Nós temos uma situação, um Estado de coisas, que é vedado pela Constituição, gente. Vocês parecem que não estão entendendo. Estão descumprindo a Constituição. Não é uma questão só de vontade. É legal, objetiva. A gente quer fazer prevalecer o Estado de Direito, o princípio da autoridade. Isso a gente não abre mão. Isso não quer dizer que a gente não vai negociar. São questões diferentes. Negociação é uma coisa. Aplicação da legislação, que a gente não pode abrir mão, por dever constitucional e legal, nós vamos fazer. Mas o que foi oferecido? Eu já falei. A questão em relação à negociação, o secretário Júlio Pompeu atendeu a imprensa hoje, amanhã inteira, todos os jornais atenderam os jornais, televisão. Então, essa questão de negociação não é o meu foco. Eu não estou participando da comissão de negociação. Eu fico pensando assim, as mulheres, o senhor também disse, que estão correndo ali numa infração. Numa responsabilidade. Não chegou a hora, então, de saber o que é feito para que elas possam sair de lá. Ver de que maneira esses policiais podem voltar a trabalhar. Entendeu? Porque, de que maneira essas comissões vão começar, então, que o senhor disse, e se eles vão sentir na pele agora, a partir de agora, a comissão? Então, eu não vou me expandir. Acho que o comandante pode proceder. Eu queria emendar essa pergunta, que o comandante, por favor, explicasse para a gente, efetivamente, o que pode acontecer com as pessoas a partir desse processo de produção, porque eu, sinceramente, não conheço. Vou tentar ser o mais didático. Deixa eu responder a pergunta aqui primeiro, por favor. Eu vou tentar ser o mais didático e o objetivo para que vocês entendam. Quando ocorre uma ação de desobediência, o policial militar passa, então, a cometer uma transgressão grave em um crime militar, individualmente, por desobediência. Muito bem. Quando essa desobediência, ela evolui para motim, diz respeito que, além de ter desobedecido, o grupo de policiais militares adentram em um quartel e lá permanecem desobedecendo ordens superiores. Então, essa desobediência evolui para motim, porém, motim, crime militar previsto por pena de 4 a 8 anos de detenção. Muito bem. Só que esse crime de motim, também evolui para o crime de revolta. Pois, quando o policial militar, desobedecendo uma ordem, agrupado e no interior de um quartel, estando armado, não é mais motim, é revolta. Com pena de 8 a 20 anos de detenção. Ontem, nós indiciamos, no crime de revolta, 327 policiais militares. Hoje, até o momento, nós indiciamos por crime de revolta, uma vez que estão armados. Vocês perceberam que motim é desarmado e revolta é armado? Muito bem. 376 militares hoje, o que totaliza 703 indiciados em inquéritos policiais militares pelo crime de revolta. Todos esses inquéritos serão realizados pela Corregedoria e encaminhados ao Ministério Público da Justiça Militar. Tá, e desculpa, então eles foram indiciados, 703, eles já foram notificados, dias, nominalmente, eles sabem que eles estão respondendo? Ontem, 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 eu assinei a portaria dos inquéritos, dos 326 indiciados. Assinei a portaria instaurando o IPN. Hoje, assinarei, meio-dia, as outras portarias dos indiciados do dia de hoje. A partir daí, o trânsito é normal de um inquérito policial militar. Então, esses 703 que vão ter o ponto cortado, não vão receber as férias, são eles, que nem a escala. Exatamente. Inicialmente. Os familiares deles já foram notificados que eles foram indiciados? Não, ainda não. Está instaurando agora, um dia, isso tem uma formalidade. Todo o Estado, o comandante, eles estão perguntando sempre, todo o Estado, todo o Estado do Espírito Santo. Mas, então, faz o que o Estado de falar. O que ocorre? O que ocorre? Segunda-feira, nesse caso, não. Então, veja bem, esses atos do comandante são relacionados a parte que nós estamos coletando as informações e instaurando os procedimentos. Estão chegando mais. Eles estão afastados? Eles estão aquartelados. Não, mas pela ponta aí, eles estão afastados? Não, eles vão... Caso eles voltem a trabalhar esses 700 mil... Eles responderão ao inquérito policial militar, que será encaminhado ao Ministério Público, que se entender assim, oferecerá denúncia. O secretário, o comandante, o senhor disse que o Ministério Público Federal tem uma guerra de responsabilidade de mulheres, por isso, que é a guerra de responsabilidade de mulheres, por isso, que é a guerra de responsabilidade de mulheres para a carne. Mas, qual o crime que elas teriam com a guerra de responsabilidade de mulheres? Essa responsabilização é civil, não é criminal. Secretário, o senhor chama de reconstruir a terra de responsabilidade de mulheres. Olha só, quando você tem uma instituição que é baseada em princípios, hierarquia e disciplina, e quando esses princípios não são observados, que são a pedra basilar da instituição, você tem que reconstruí-la. É como pegar o pegado do OLCS para cima, todas as questões relacionadas à polícia militar, da legislação, a questão das promoções, tudo isso vai ter que ser revisto, para que a gente tenha, reúna condições, eu falo, e vou repetir, para que a sociedade capixaba tenha uma polícia que lhe cirque, como ela serviu nos últimos anos, mas a gente viu que chegou a um ponto em que ela saiu do controle da sociedade e precisa retornar para o controle da sociedade. E todas as condições objetivas, desde o ponto de vista legal até disciplinar, vão ser utilizadas e entregadas para que a polícia militar retome o seu papel, o papel que ela desempenhou até bem pouco tempo. O secretário, o secretário, o secretário, o secretário, existem altas patentes, como coronéis, altos oficiais que foram exigidos. Muito bem, este movimento caracteriza-se principalmente pela participação dos novos policiais. A nossa diretoria de inteligência está acompanhando, a corrigidoria está acompanhando, o que nós detectamos é o envolvimento maciço dos policiais com menos tempo de serviço. Então, é um movimento realizado pelos praças, não é um movimento, conforme investigações da nossa diretoria de inteligência, não é um movimento da oficialidade, ok? Alguém pode me perguntar, mas, coronel, mas, comandante, as mulheres não estão proibindo o policial de sair do quartel? Então, como é que ele está quartelado? É porque ele não pode sair? Não é verdade. Não é verdade. Desde segunda-feira, eu assinei uma escala de serviço que determina que o policial vá direto para o seu local de serviço, sem a necessidade de ir ao batalhão. Ele sai da sua casa e vai tirar o policiamento ostensivo a pé, na rodoviária, no shopping, no calçadão, na praia. Muito bem. Esses policiais, por iniciativa própria, esses 703, não cumpriram a ordem determinada pelo comandante-geral da Polícia Militar, se dirigiram ao quartel, entraram ao quartel e não puderam sair mais. Isso é aquartelamento, isso é motim se estiver desarmado, isso é revolta se estiver armado. Por que durante o motim as armas deles não foram recolhidas, já que ainda não era revolta? Quem recolhe a arma é o nosso armeiro. O armeiro está aquartelado. Esses homens, secretários, secretários, esses homens, disse que o secretário entrega as notícias, eles tiraram as costas para a sociedade, são os que temos no jogo, eles, diante de tudo isso que vocês colocaram, e também não tem o fato do secretário de reconstruir a imagem da polícia que gostaram, que o secretário gostaram, eles não conseguem mais ter o fim de nos acompanhar. Veja bem. Vamos dar o termo correto. Em um crime militar, um policial militar que foi condenado a mais de dois exames de detenção, ele é automaticamente excluído. Com relação aos dois crimes, o motim é de 4 a 8, e a revolta de 8 a 20, então aqueles que foram denunciados e condenados, com certeza serão excluídos. Esse processo leva quanto tempo? O encarregado terá 30 dias, prorrogado por mais 30, encaminhará ao Ministério Público. E esses 703 que vão responder agora as coisas que o senhor falou, eles vão receber? Como é que vai ser daqui para frente? O senhor congelou a folha, o senhor disse, mas em especial esses 703, em votando, vamos supor, queremos voltar a trabalhar, eles vão voltar a trabalhar? Sim, é. Enquanto não voltar, não recebe mais. Não, não, mas eu digo que eles vão voltar. Eles vão retornando ao trabalho e irão receber e irão responder na justiça militar pelo crime que cometeu, até ser condenado ou não. Mesmo tendo feito o que eles fizeram hoje, que circunstância? Com certeza esse número irá aumentar muito. Esses 703 indiciamentos ocorreram ontem, hoje, porém os levantamentos continuam acontecendo, as comunicações disciplinares feitas pelos comandantes de batalhões, comandantes de companhias independentes, comandantes de pelotão, essas comunicações disciplinares, dando conta do não cumprimento da ordem e do acortelamento, são encaminhadas à corrigidoria. Então, até amanhã, teremos mais indiciamentos. A gente quer perguntar se são baseados esse tipo de provas? Existem provas? Quais são os tipos de provas? São a comunicação, é vídeo, o que é? Nós temos uma escala de serviço que determina que o soldado fulano se apresente na rua tal. Ele não se apresentou, foi para o quartel. No quartel nós temos um comandante, nós temos um subcomandante, nós temos um comandante de companhia, nós temos um subcomandante de companhia, verificando que aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento, aquele subtenente, não está no local de trabalho, e sim dentro do quartel, ele faz a relação para aquelas pessoas, faz a comunicação disciplinar, anexa a escala, anexa a minha determinação de segunda-feira, que foi o meu primeiro ato, de toda a polícia militar responder ao processo de poliçamento ostensivo a pé na rua, justamente porque eu sabia da dificuldade de sair com a viatura do quartel, encaminhei a corrigidoria e eu instalo o que é do policial militar. Coronel, em que circunstância eles serão banidos da corporação? Eles serão expulsos e condenados pela justiça militar. Então tem oficial, esses 700 e 12 indiciados, então tem oficial? Se for necessário indiciar, quem quer que seja, praça oficial, nós não temos problema em quanto a isso, em quantidade também. Nós abrimos concursos, substituímos os que forem expulsos da polícia. Quantas mulheres já foram identificadas? Veja bem, respondendo a pergunta da questão do oficial, eu não tenho problema nenhum indiciar de soldado, cabo, sargento, capitão, major, coronel, nenhum problema. Só que eu tenho que indiciar quem está participando do ato, do crime. Até o momento, as comunicações disciplinares chegam ao posto de subtenente. Soldado, cabo, sargento, subtenente. Acima disso, nenhum por enquanto? Nenhum por enquanto. E quantas mulheres já foram identificadas? Não tenho como te dar essa informação. Ainda não, nós estamos... Posso mandar para você? E só para ter essa parte, se o militar é condenado há mais de dois anos, aí ele é... automaticamente expulso, é isso? Como esses crimes prevêem penas maiores que isso? Você está abandonado? E a reclusão é onde? A prisão, o policial, o presidente militar. eu só queria complementar aqui também com relação algumas ocorrências que têm acontecido e que nós estamos investigando com um grupo especial que tem características voltadas e claramente voltadas para a desestabilização da ordem pública. Essas ocorrências, inclusive os homicídios que aconteceram nos últimos dias estão sendo investigados por este grupo e também por policiais do DHPP que investigam os homicídios para que a gente possa identificar se há algum elemento de vinculação com esse movimento. nós tivemos um sério atentado de prensa. Eu sei que tem vários repórteres que estão sendo ameaçados na cobertura desses eventos. Tivemos um atentado à nossa rede Gazeta aqui recentemente. Tivemos homicídios com causas aparentes relacionadas a interesse, pelo menos, serviriam para gerar mais desestabilização. Tivemos ocorrências de ameaças à circulação do transporte coletivo. Não foram assaltos. Os sujeitos armados entravam nos coletivos e apenas pediam para que os coletivos recolham. Sabe por quê? Porque interessa que não haja circulação de ônibus. Há suspeita de participação de policiais militares? Nós não descartamos nada. Isso também está sendo investigado. Quem acha que vai fazer essas coisas e vai sair imune e acha que vai contribuir para desestabilizar governo ou sociedade está redondamente enganado. Tudo isso será investigado com muito rigor. E eu queria fazer uma declaração de apoio, claro, a vocês profissionais de imprensa, principalmente quem está na rua cobrindo essas ações tanto da Força de Segurança quanto os crimes que estão acontecendo porque sei que não é uma tarefa fácil diante dessa reação que não é da população, né gente? Não é da população. A população se sente protegida quando a imprensa vai lá. Com a ausência da polícia está essa sensação de insegurança no Estado. Com isso, os ônibus não circulam, as escolas não abrem, as pessoas não saem de casa. Quando Capixaba vai ter a liberdade devolvida? Nós estamos trabalhando muito intensamente com a capacidade de convencimento para que as pessoas voltem a trabalhar, para que os ônibus voltem a se curar. A Secretaria garante essa segurança? O senhor está convocando que a população volte à rua. pontuar o seguinte, César, o senhor só pontuar o seguinte, o comando das forças conjuntas cabe à União. Quem lança o Exército na rua, a Marinha, a Força Aérea e a Força Nacional é o comando dessa Força Tarefa Conjunta. O comando da Força Tarefa Conjunta, com o qual eu faço parte no processo de planejamento, onde vai ser lançado o efetivo, garante que é necessário retomar a normalidade. Porque nós já temos o efetivo aqui minimamente necessário para se garantir isso. Eu posso te dizer e garantir que as ocorrências, aquelas cenas horríveis que nós precisamos, principalmente sábado, domingo e segunda-feira ainda, não estão se repetindo. nós temos crimes, nós temos um sujeito, vou desimplicar, que é dono de uma boca de fumo, que não usava arma porque a polícia abordava e eventualmente está ostensivamente usando arma na periferia porque ele não está vendo polícia circulando. Esses caras estão sendo mapeados. A gente está vendo circunstâncias de cidade vazia que dá uma sensação de insegurança muito grande, diminuiuindo a circulação de pessoas e a questão da confiança claramente prejudicada. Mas eu faço um apelo para a população para que ela retome a sua vida normal, para todos os órgãos que estão com expedientes fechados que retomem a normalidade. O transporte coletivo é fundamental, é claro, as pessoas circulam nos ônibus, ele tem que funcionar porque o comércio abre e aí a vida retoma a normalidade. nós temos 3 mil homens hoje e eu vou dizer para os senhores se for necessário ter mais nós vamos fazer essa avaliação ainda hoje para amanhã nós vamos solicitar a garantia do Ministério da Defesa é que virá para o Espírito Santo o efetivo necessário não há limite de prazo e nem de quantidade enquanto for necessário nós estamos trabalhando com isso porque hoje está havendo também um enterro de uma liderança sindical que é outro crime muito suspeito a liderança sindical do sindicato dos rodoviários isso já é uma comoção natural na categoria mas depois disso nós temos que conversar com a categoria há um planejamento hoje específico não é só policiamento nos terminais um planejamento específico para o transporte coletivo não somente para os terminais mas também para as vias de circulação principal dos ônibus contando com reforços na chegada da Polícia Rodoviária Federal também de mais 300 homens que vão fazer o policiamento inclusive no contorno que é a região que a gente precisa ter um policiamento mais intensificado então eu só queria concluir sobre isso porque a pergunta dele eu não respondi ainda então o planejamento feito pelas forças com a força-tarefa conjunta é hoje um planejamento adequado eu diria para você ele é mais robusto até do que as condições que nós tínhamos antes com a Polícia Militar porque porque a Polícia Militar tinha que atender a muitas outras questões prioritárias mas para nós a prioridade 1 hoje garantir a segurança e garantir a circulação do transporte coletivo mas o secretário o senhor pediu para a sociedade voltar ao normal para as lojas abrirem para a gente para as ruas isso já valendo por exemplo agora a partir da parte da tarde que a gente ainda tem um período aí longo de tarde as prefeituras os serviços das prefeituras as unidades de saúde vão abrir agora tarde essa conversa nós vamos fazendo com todos não é só para a sociedade as coisas tem que funcionar voltar à normalidade todo esforço eu repito todo esforço necessário para garantir a segurança está sendo feito pelo comando da Força Tarefa Conjunta com certeza do general Katibe está aí hoje recebemos também o general que comanda faz o comando é o comandante militar do leste general Braga Neto que acabou de chegar no estado também para avaliar a situação a pedido do ministro do estado da defesa Raul Júlio porque a nossa preocupação de fato a preocupação da Força Tarefa Conjunta é essa retomar a normalidade nós vamos ter efetivo suficiente para atender as demandas de segurança pública e obviamente a partir desse momento em que a população se sentir mais segura ela vai fazer as suas atividades no cotidiano como fazia antes a gente está ao vivo na rádio CBN secretário e chega muita demanda no interior a gente está bem focado aqui na segurança da grande vitória mas quando esse policiamento essa força chega também já está sendo executado o policiamento em parte do interior com a chegada desses homens completando o efetivo o exército também pode fazer a articulação que eles chamam articular fazer o policiamento nos municípios do interior em que houver necessidade por exemplo Força Nacional também vai ser usada para isso nos municípios do interior a programação da Força Conjunta é uma questão da Força Conjunta também é claro atender todos os policiamentos quando a gente vai ter toda essa estrutura pronta com o número total de homens aqui atuando não só na grande vitória mas também no interior essa é uma questão que você pode fazer o comando da Força Tarefa Conjunta nós estamos participando do processo mas o comandamento é do general Catico o senhor o senhor o senhor o senhor falou do interior secretário mas os bairros mais distantes nós temos recebido e-mails e telefonemas de pessoas que moram em bairros mais distantes que dizem que não observaram nenhum tipo da presença de militares de policiais do exército lá esses bairros não estão isso está sendo tratado com a Força Tarefa Conjunta para ampliar o policiamento nessas áreas o planejamento foi até apresentado ao sindicato do lugar a representação classista com todas as ações que estão sendo feitas além do policiamento interminável no primeiro momento não terá em cada ônibus dos militares nós teremos nos corredores principais onde os ônibus trafegam uma intensificação da presença das forças federais secretário a partir de hoje como se faz como se faz normalmente intensificação da presença é abordagem como fazemos com a polícia militar para policiais nos terminais agora nós temos um efetivo maior dos terminais nós tínhamos nós tínhamos dupla de policiais militares hoje são nove militares em cada terminal do transforme totalizando 90 militares nos dez terminais secretário quando começa o primeiro processo às mulheres que vai iniciar vocês vão passar ainda hoje já hoje exatamente secretário quero assistir no ponto que você já foi questionado gostaria de assistir nesse ponto de forma bem objetiva vocês estão trabalhando com a hipótese de policiais militares da reserva ou da ativa oficiais milícias estarem realmente participando ter algum tipo de participação na execução desses crimes e principalmente assassinatos que nós temos visto pelas ruas do estado inteiro desde o último sábado nesse caso qual vai ser a linha investigativa que pode ser feito com essas pessoas com esses possíveis cúmplices que poderiam estar agindo de modo a ajudar a fomentar o caos vocês trabalham com essa hipótese e o que vai ser feito nesse caso já porque você chegou depois nós já respondemos essa questão isso não está descartado e há um grupo investigando exatamente esses crimes que aconteceram nos últimos dias e se houver participação se houver participação de policiais eles deixam de policiais e passam a categoria de bandido secretário a gente está falando aqui sobre eu não posso afirmar isso porque não concluiu-se a investigação isso fica a cargo da investigação eu não posso afirmar que é grupo extermina eu não posso afirmar que tem militar em greve que está fazendo praticando esses crimes não isso não é uma afirmação plausível possível ser feita neste momento neste momento o cenário que a gente está vendo aqui hoje pelo que eu estou entendendo vocês estão dando um jeito arrumando uma forma de manter essa ordem e parece que vocês estão criando um momento sem a polícia militar o problema greve não foi resolvido existem homens na rua o senhor pede que a sensação de segurança volte e que a gente consiga viver normalmente sem a polícia mas o problema que é a polícia a greve da polícia então não foi resolvido por vocês não depende só de nós resolvermos esse problema depende de quem está em greve se o sujeito não quer trabalhar como fazer aí eu gostaria de entrar eu gostaria de entrar sim, obrigado é isso mesmo quem pode acabar com o aquartelamento é quem está fazendo o aquartelamento então eu quero assim orientar os meus policiais aqui agora principalmente aqueles mais antigos com mais idade com mais tempo de polícia os novos talvez consigam ser inseridos no mercado de trabalho de difícil inserção talvez consigam ainda caso percam seus empregos os mais velhos terão mais dificuldade quem tem que influenciar é o mais velho ao mais novo então eu peço meus policiais militares mais antigos coloque juízo na cabeça coloque juízo na cabeça do soldado novo saia desse aquartelhamento imediatamente nós conseguimos conquistar algo que ninguém tem um canal oficial uma comissão montada de negociação direta com o governo do estado nós conseguimos essa vitória isso é uma vitória então retorne retorne e vamos utilizar de forma correta esse canal de negociação com o governo do estado vamos voltar para para nossa população pense na sua família pense na sua família pense na idade que você já tem pense que você pode perder o emprego rapidamente volte volte a trabalhar e vamos aproveitar o canal aberto pelo governo mas o que ele perguntou o governo trabalha com a possibilidade de ser uma contínua não ter policial na rua do Espírito Santo por tempo indeterminado a gente conviver nós trabalhamos com a possibilidade sempre do retorno porque como disse o convagante a gente repete essas medidas não impedem que a gente continue com a câmara permanente de negociação com a polícia militar isso está claro está posto gente ninguém agora é preciso que haja o retorno do efetivo para a rua é preciso que os policiais militares obedeçam as ordens do seu comandante e esse aconselhamento que é muito importante não é consequência de um ato dessa natureza são graves o sujeito perdeu o emprego hoje com 40 45 anos muitos deles com 25 anos de serviço 30 anos de serviço muitas vezes por ato dos mais jovens que tem mais chance de ser de colocação no mercado de trabalho tem que pensar nisso também o comandante foi muito feliz nessa observação essa gravidade do ato praticado vai ter repercussões na família inteira do militar que for indiciado que responder esses processos e for condenado então é a questão de se repensar esse movimento de tentar diminuir o tensionamento voltar ao trabalho e resolvermos essas questões dependentes com o tempo com o tempo mas é preciso que volte para a rua secretário na última coletiva você disse que o setor de inteligência não havia dado informação sobre o movimento vocês trabalham vocês estão investigando se houve alguma sabotagem eu posso falar eu posso falar falar para você falar para todos também respondendo a pergunta é que o novo comandante geral tem a missão também de reestruturar a inteligência da polícia militar porque é fato que nenhuma informação chegou nesse sentido vamos verificar se realmente a espontaneidade foi tamanha que pegou inclusive a inteligência de surpresa ou se houve conivência isso é fato o fato é que nós precisamos melhorar a nossa inteligência porque esse episódio deixou isso muito evidente e eu queria aproveitar também para fazer um agradecimento um registro de agradecimento não somente aos militares que estão aí trabalhando para levar a segurança para a população mas também para aqueles que continuam trabalhando tanto policiais militares que continuam trabalhando oficiais praças policiais civis eu tenho dito que a polícia civil não faltou a sociedade capixava nesses dias a polícia civil teve uma operação hoje nas ruas a prender bandidos para recuperar carros roubados que a vida segue para a polícia vamos continuar trabalhando e é esse agradecimento que eu tenho que fazer as guardas municipais estão nos ajudando bastante nesse processo a polícia rodoviária federal que voluntariamente muitos policiais rodoviários federais voltaram de suas férias não foram convocados não eles voltaram voluntariamente para trabalhar e vai ter um reforço de mais policiais rodoviários federais porque todos os órgãos de segurança pública estão agora com as suas atenções voltadas para o Espírito Santo vamos suprir a falta da polícia militar essa é a nossa obrigação César você perguntou não tem polícia militar tem que ter polícia essa é a nossa missão para falar mais claramente coronel a gente está falando aqui das soluções mas a gente não pode deixar de falar da base do problema além de melhorias salariais a categoria também diz que trabalhava de forma sucateada com viaturas ruins com rodízio de colete com arma que não atira o senhor assume isso essa situação acontecia é assim que estava a PM do Espírito Santo? não, as nossas armas atiram e atiram muito bem colete não falta hoje todos possuem colete assim, deixa eu explicar aqui não estou falando que o movimento é ilegítimo na sua essência não estou falando isso nosso policial tem que ser valorizado e eu vou defender isso nosso soldado tem que ser valorizado tem que ganhar melhor o policial tem que ganhar melhor eu vou defender isso junto ao governo eu vou ajudar a defender isso mas a forma com que nós estamos defendendo isso é um crime com a sociedade é isso que eu estou tentando explicar então precisamos comprar novas viaturas vamos conversar com o governo o governo as nossas viaturas estão dando muito problema estão velhas vamos comprar isso é prioridade isso é serviço de urgência de socorro à população temos que ter viatura só que eu tenho que conversar com o governador mas eu não posso parar de trabalhar isso é uma insanidade eu acho que não tem outra palavra é uma insanidade se eu quero um melhor salário eu tenho que conversar com o governador ganho pouco eu quero um melhor salário ganho pouco mas eu não posso parar de trabalhar eu tenho que conquistar a confiança do governo eu tenho que mostrar serviço eu tenho que fazer o meu ser ouvido nós temos maneiras certas para isso a nossa tropa optou por uma maneira totalmente errada não se negocia com a arma na cabeça não se negocia com a arma na cabeça o secretário do setor e a polícia civil que agradeceu a categoria mas a categoria também está em estado de greve inclusive deu um prazo já de 14, 15 dias para o governo aceitar as exigências da categoria caso contrário a categoria vai parar o governo está lidando com essa situação se antecipando até porque não é uma categoria militar e ela sim pode fazer greve não, também não esse movimento seria ilegal acredito certamente nós poderíamos ter também outra declaração de decretação de ilegalidade mas o que eu estou dizendo é que o fato de a polícia civil estar no caminho da negociação não estar no caminho da greve ela não está parada a polícia civil está trabalhando há pessoas há alguns indivíduos que incitam paralisação há só vocês pesquisarem quem é que está fazendo esse papel nesse momento mas no geral nós não temos nenhum serviço paralisado pelo contrário nós temos policiais civil trabalhando e muito e muito porque nós tivemos um acúmulo de corpos no DML por causa desse episódio e eles fizeram a força tarefa resolveram o problema estão diminuindo a demanda os delegados investigadores agentes peritos esqueci uma categoria os legistas estão trabalhando não há nesse momento nenhum movimento de paralisação na polícia civil por isso o agradecimento mas não é só a polícia civil também não como disse as guardas municipais a PRF que não nos faltou também é o corpo de governo militar a gente tem um número aqui desculpa pouco mais de 700 policiais que estão sendo agora investigados em participação em motim ou revolta a maior parte deles é praça não tem uma patente muito elevada e a polícia militar do Espírito Santo conta com efetivo de mais de 10 mil homens somente esse número para a polícia do estado? minha gente olha o comandante foi bem claro nós estamos recebendo as informações as escalas não concluídas esse número não vai parar por aí se ele fosse 2 mil 3 mil 5 mil não vai parar nós vamos fazer todos os inquéritos todos os processos administrativos disciplinares pode ficar tranquilo essa é só a primeira leva secretário logo após a liminar foi falado que essa liminar não podia ser cumprida porque não estaria se identificando o líder as associações e também as mulheres agora identificando um possível crime militar já que eles estavam aquartelados e agora a participação das mulheres será imputada contra eles também o crime de desobediência judicial aí vai ser feita a comunicação a desobediência já está configurada não vai identificar identificada para o poder judiciário apreciado gente só um segundinho só um segundinho vamos parar vamos parar agora para a gente gravar porque a gente já estendeu bastante a gente para um pouquinho a gente a gente não não